As categorias de base do Grêmio Novo Horizontino vieram até Barretos e conquistaram duas vitórias importantes. Confira agora os gols das partidas. Jajá, uma vitória que colocou o time na liderança. Como foi esse jogo para vocês? O jogo foi bom para o nosso elenco. Demoramos para achar o primeiro gol, mas no segundo tempo conseguimos encontrar o primeiro gol. Mas isso foi bom e ajudou a gente a chegar na liderança do campeonato. E o segundo gol também foi marcado por você, né? Conta isso que eu consegui uma bola parada, testar uma bola. Graças a Deus, feliz pelo gol. O final de primeiro turno, liderança garantida. Faça uma análise dessa partida e diz no primeiro turno do Novo Horizontino. Olha, a proposta do jogo era a objetiva, era a vitória. Colocamos bem a bola no chão, trabalhamos bem essa bola. E tenho que parabenizar o grupo pelo trabalho feito dentro de campo. Agora a campanha, o objetivo era esse mesmo, terminar o turno. Em primeiro lugar, o passo foi dado com saldo bom de gols. E aí, esperar agora o retorno com a folga que nós vamos ter na tabela, trabalhar para melhorar ainda. E aí, uma vitória que coloca o time na liderança no final do primeiro turno. É importante, né? Não, com certeza. A gente veio trabalhando forte para conquistar isso daí, né? Desde a primeira rodada, o professor vem falando para a gente que viemos para brigar por classificar, né? A principal coisa que a gente queria era classificar. Terminamos o primeiro turno na liderança. Era esse o professor que estava propondo para nós. A gente conseguiu fazer tudo aquilo que a gente estava treinando durante a semana, que era trabalhar forte. Graças a Deus, a gente conseguiu colocar hoje daí em prática. Mário, final de primeiro turno, uma vitória elástica que coloca o Novo Horizonte, não só na primeira de posição, também dá um saldo a mais para o time, né? A ascensão de jogo. Era uma situação que a gente tinha comentado durante a semana, que esse saldo de gols poderia contar e muito no final, né? A equipe hoje se portou de forma condizente com aquilo que nós viemos trabalhando durante a semana. A proposta de trabalho nossa foi encaixada. Conseguimos fazer o gols, né? E depois a gente teve muito mais situações de criar inúmeras chances dentro do jogo, né? Mas isso é fruto do trabalho deles. A gente sai feliz, mais uma vez, pelo resultado, pela entrega dos atletas, pelo comprometimento que eles estão tendo, né? E como você disse anteriormente, esse saldo de gols aí não dá uma tranquilidade para terminar o primeiro turno de forma eficácia, né? E condizente daquilo que foi durante a competição. Com as vitórias, as equipes terminam o primeiro turno na primeira posição. Agora só retornam a campo no dia 4 de junho contra o Mirasol em Novo Horizonte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho